Inox Grill traz para você qualidade e toda a praticidade das churrasqueiras. Churrasqueiras de fácil manutenção e simples de limpar. Sendo projetada e fabricada sob medidas, é ideal para decorar qualquer tipo de ambiente. Ainda você vai poder contar com construção de lareira, forno de pizza e fogões à leia. Entre em contato e solicite seu orçamento. Ainda você vai poder contar com a leia.